Antes de qualquer coisa, se você não conhece a loja LFX Games, eu super recomendo você ir no primeiro link na descrição desse vídeo e conhecer a loja. Lá você vai encontrar games, acessórios, consoles e muito mais. E comprando com o cupom MONIGAMER você terá 5% de desconto. Então corre que é por tempo limitado. E aí caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Uniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com Resident Evil 2 Remake. Ah, no último vídeo a gente não conseguiu fazer muita coisa, né? Mas vamos continuar aqui então explorando. Eu voltei para esse ponto de safe aqui, né? Para o saguão principal. Eu estou aqui no saguão principal, né? Onde eu salvei o jogo e tal. E aí tem umas coisas aqui para me fazer. Uns lugares para me ir. Vamos ver para onde nós vamos agora. E eu vou ver se essa chave vai funcionar em alguma porta por aqui. Que eu lembro que tinha uma porta por aqui. Tem uma porta aqui. Aqui tem uma porta. E vai abrir com aquela chave que a gente achou. Beleza! Ai, eu não tenho muita certeza se eu quero ir para essa porta, sinceramente. Minha nossa! Ai, que susto! Eu vim? Foi daqui? Foi? Foi. Beleza, vamos para cá então. Caiu um helicóptero aqui, ó. Fez um bagaço aqui. Olha isso. Aqui sai. Uau, sai! Uma erva. Aqui sai. Nossa, meu Deus do céu. Não sei se eu quero ficar lá. Olha isso. Para mim sai por aqui. A Claire! Claire! Hold on! I'll be right there! Okay! Hmm... Ai... Claire! É tão bom ver a você. Como você está fazendo? O helicóptero veio de nada. Sim... Eu estou em uma peça. Eu acho que você não tem uma chave em um desses caras? Infelizmente, não. Mas como você está fazendo? Você sabe... Só sobrevive. Isso é bom. Ah, meu Deus. Agora pronto. Nossa, agora cada um vai para o lado, o outro vai para o outro. Tá bom demais eu ter ela. Agora a gente vai ter que vazar. Que sujo do meu Deus do céu! Vai! Seu pifame nojito do capiroto! Peixe! Ele vai abrir a porta, será? E esses outros estão mortos? Meu Deus do céu! Ai, ele está com a minha faca! Você está falando sério? E aí, rapaz... Droga, ele está com a minha faca! Ai, meu Deus do céu! Agora pronto, o bicho vai me morder! Nojito, infame do capiroto! Rui! Explode essa cabeça nojenta, infame do capiroto! Explodiu o miolo dele, mas... Está cheio de gente por aqui, quer dizer, bicho! Ai, aqui foi aonde aquele homem morreu! Eu já estive aqui! Cai! 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 Nossa, são muitos! São muitos! Cai! Cai pelo menos mais um! Isso, isso... Ai, droga! Eu não vou conseguir passar! Droga! Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa! Nossa, cacete! Vou morrer! Nem sei daqui! Está tudo escuro! Eu não sei começar daqui! Não, não me pega não! Sai! Corre, leão! Corre, corre, corre! Corre, leão! Corre, leão! Aqui tem uma porta! Beleza, tem uma porta aqui! Calma, muita calma nessa hora! Muita calma, Mone! Não! Liga de novo! Tem porta para passar por aqui, meu Deus do céu! Não, pegue! Droga! Isso! Nós precisamos sair daqui! Como que nós vamos sair daqui? Vamos lá, pegar essa granada! Não, filho! Pelo amor de Deus! Porra, pelo amor de Deus do céu! Me larga! Mas que capiroto? Já me perdi! Já passei da porta! Da porta, já! Sai daqui! Cai, vai! Cai! 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 Nojento! Infame! Oh! Vou colocar a tábua aqui para esses bichos pararem de entrar! Ah, droga! Eu não queria gastar a bala com isso, mas... Infelizmente... Infelizmente... Ah! Não gastar a tábua! Ah! Vamos tentar dar o olézinho ainda para não gastar bala com ele! Oh, meu Deus do céu! Coloquei a... Não consegui colocar a... Ah! Ah! Vai ser besta! Não consegui colocar a... Oh, meu Deus do céu! Pegue! Não deu tempo! Ai, não! O que é isso que eu coloquei na boca deles? Não tem! Tô vazando! Ah, granada de atordoamento! Meu Deus do céu! Que tanto de bicho! Eu preciso colocar todas aquelas... Aquelas tábuas lá! Eu não sei nem onde eu tô! Onde é que eu tô? Vou ter que matar esse aqui! Não tem jeito! Não consigo acertar a cabeça desse desgracento ruim! Ele fica se desviando! Eu vou ter que me livrar dele! Não vai ter jeito! Ele morreu! Meia morte morrida! Será? Meu Deus do céu! Beg! Será que tem mais? Certeza! Eu tô achando que ele não morreu! Droga! Mais! Você tá de brincadeira comigo! Ai! Droga, gente! Me larga, seus infames! Parabéns, mãe! Você acabou de despedir essas duas balas! Oh, meu Deus do céu! Acho que no controle... No PC ia ser melhor, mas no controle a bodega... É ruim demais de acertar! Caraca, ele corre mesmo! Oh, que capirota infame! Morre! Infame! E o Leon anda bem devagarzinho... Ah, tem um bicho ali, meu Deus! Tem um bicho ali! Complicou! Isso ali é aquele bicho que eu acho que... Que eu li que... Ele é... Ele é cego! Lá na cartinha eu falava... Se você não sair que nem um louco desesperado atirando pra todo lado... Você pode sobreviver, Mony! Sai daqui, Mony! Sai, meu Kimony! Fecha a porta! Isso! Deixa eu fechadinha! Eu vou ter que ir até o final do corredor com aqueles bichos monstros ali... Devagarzinho, Mony, vai! Devagarzinho, Mony! Devagarzinho, Mony! Devagarzinho! Tá bom! Vamos ter calma nessa hora! O bicho tá por aqui em algum lugar! O mapa! Pera! Onde é a saída? Não tem saída! Tem que pegar pra esquerda mesmo! Ai, meu Deus! Que negócio feio! Será que ele me viu? Ai, ai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sai daqui! Sai! 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 Ai! Como é que eu me escondo disso, Milton? Meu Deus! Eu vou entrar na porta de novo! Fecha a porta! Consegui! Ai, que negócio feio! Meu Deus! Que negócio terrorizante! Eu vou ter fé no pai, que ele já foi! Devagarzinho, Mony, no final do corredor! Bem no final! Que tá longe! Vai ter uma porta! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem outra porta aqui! Graças a Deus! Graças a Deus que essa porta não abre! Porque é até um alívio! Preciso de outra chave! Aquela porta ali é uma chave diferente! Meu Deus! Eu nem acredito que eu consegui escapar daquele bicho! Oh! Gente! Outro daqueles altares! É o altar do cavalo! Ai, eu preciso combinar esses negocinhos! Ih! Eu não lembro de ter achado... Ai, apareceu ver arquivos! Eu não lembro de ter... Visto nada! Não! É um... Uns... Peixinhos! Um escorpião! E alguma outra coisa que eu não sei o que é! Uns peixinhos! Um escorpião! E esse negocinho aqui que eu não consegui decifrar! Eu acho que é isso aqui! Oba! Yes! Pegamos o segundo medalhão! Medalhão do unicórnio! Ah, era um unicórnio, não era? Só cai! Isso! Só cai! Você também! Só cai! Isso! Só cai e me deixa embora! Ai, não! O unicórnio pega aqui agora! Beleza! Tem um macaco! Vou levar esse macaco! Quer dizer, tipo... O que eu faço com esse macaco? Aquele componente eletrônico... Provavelmente pra colocar aqui! Tem um componente eletrônico que eu deixei lá no negocinho! Eu guardei lá! Provavelmente... É... Ah, não, velho! Você ainda conseguiu me pegar! Vá merda! Não acredito! O importante é o que interessa! Com muita luta conseguimos o segundo medalhão! Falta apenas um! Falta apenas um! Ai, gente! Que bonitinho o leão! Ai, se a Ashley vencei ele agora! Desse jeitinho! Tá bom, gente? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá bom? Que é muito importante! Já se inscreve no canal se não for inscrito! E eu vejo vocês no próximo vídeo! Super beijo! E tchau, tchau!